Hoje, quarta-feira, 25 de setembro, Mercúrio, um pouquinho antes de entrar no cinho de Libra, ainda no cinho de Virgem, se desafia, é desafiado por Netuno no cinho de Peixe. É um dia de confusão, há situações confusas, indefinidas, pouco claras, mal entendidas. Portanto, hoje não é um bom dia para pensar, pensar sobre temas importantes, claro, para definir situações, para tirar conclusões, muito menos para conversas, essas conversas que a gente quer ter para pôr os pingos nos is e as coisas em pratos limpos, não vai rolar. Vai falar, falar, jogar a conversa fora e a situação não vai clarear e os pontos não ficarão definidos. Também não é um melhor dia para estudos prolongados, exposição de trabalhos, atividades que demandem atenção, concentração e muito menos precisão. Também não é um bom dia para reunião de equipe. A tendência é a gente não conseguir fechar a pauta da reunião ou ficar em muitos pontos em aberto. De novo, indefinidos. Seja claro e sucinto em sua comunicação. Não inventa muito, não enrola muito, não. Seja claro e sucinto na sua comunicação. Quanto menos detalhes, quanto menos falar, quanto mais ao ponto, mais objetivo for, melhor. E certifique-se de que a pessoa lá do outro lado entendeu tudo direitinho. E você também. Esses dois juntos, Mercúrio e Netuno, são campeões de mal entendidos. Confira se a pessoa recebeu e leu a sua mensagem. A mensagem que você enviou. Em vez de você ficar horas esperando pela resposta, que ela pode nem ter lido ou recebido a mensagem. Perda de tempo. Dobre atenção. Esse é um dia especialmente danado para se perder. Se perder pelos caminhos. Pegar o caminho errado, o estado errado, o túnel errado, o viaduto errado. E para perder coisas. Confirme horário, endereço. Se está levando tudo o que precisa antes de sair para um compromisso. A gente costuma até errar o dia da festa. O dia da reunião. O dia da consulta. Quando Mercúrio e Netuno estão lá disputando no céu. O dia do 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 dia do